Celebrare, cerimonial e eventos. Produz casamentos, bodas, festa de 15 anos e festas em geral. Ligue agora mesmo. Nos telefones 18 91 18 16 95, fale com a Edmárcia. 18 91 69 36 18, fale com o Julio Martelli. 18 81 22 22 67, fale com o Soraia. Celebrare, cerimonial e eventos. A empresa certa para você. Anote também o e-mail celebrareventos.hotmail.com